Oi pessoal, cá estou eu começando mais um vídeo neste canal, sejam muito bem-vindos e hoje, como vocês viram aí no título, vou provar um lançamento do Burger King. Vocês estavam com saudades desse tipo de vídeo aqui no canal, né, provando lançamentos de fast food e tinha gente mandando até lá no insta pedindo pra gente provar. E aí, como tem lançamento, olha só gente, já deixei separado aqui, o Burger King fez uma parceria com catupiry, que todo mundo gosta, né? E aí lançaram três lanches, olha, tem o upper bacon catupiry, o chicken bacon catupiry e, ah não, são dois lanches e tem a batata suprema catupiry também. Eu acho que eu vou pegar o combo e também a sobremesa, que temos sobremesa nova, aparentemente parece ser muito bom, pelo menos na foto, tá? Uma delícia. Comentem aqui, inclusive, se vocês já provaram o lanche ou a sobremesa. Eu vou agora lá no Burger King fazer o pedido e já volto aqui provar junto com vocês. Alguns centímetros depois... Agora sim, pedido feito, gente. Olha só, peguei aqui um upper de bacon catupiry, uma batata grande e um shake torta de morango. Então tá aqui bonitinho, lanche, batata. Também pedi o shake, que é lançamento e o refri. Tô com medo disso aqui ficar aqui, não quero colocar no banco também porque eu acho que vai escorregar. Então provavelmente ou vou levar aqui segurando aqui ou vou levar no colo, vamos ver o melhor jeito que vai dar certo. E agora sim, bora lá pra casa pra provar esse lanche aqui com catupiry e ver se realmente é gostoso. E a sobremesa, gente, eu optei por pegar o milkshake, mas tinha aqui duas opções. Tinha o Becamix sabor torta de morango, que é o sorvete, né? E aí tinha a opção shake sabor torta de morango. E também tinha o sabor torta de limão. Então tanto o milkshake quanto o sorvete tinha essas duas opções. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem porque pelo celular não vai dar pra enxergar. Mas assim, ambos aparentemente deve ser uma delícia. Eu até cogitei pegar o sorvete, só que eu pensei que seja 5 minutos do Becamix até em casa. Mesmo com o ar-condicionado ligado no carro, não ia dar tempo, entendeu? O sorvete ia derreter. E como é o mesmo sabor do milkshake e do sorvete, eu falei, vou pegar o milkshake porque pelo menos derreter não dá ruim, né? Porque o milkshake já é derretidinho mesmo, inclusive já está derretendo aqui, mesmo com o ar ligado. Porque tá muito quente e o cheiro de batata aqui no carro, gente, tá demais. Cheiro de lanche. Então olha, isso aqui agora vai em homenagem a Mami's, tá? Porque normalmente quem faz isso nos vídeos é ela. Pra quem acompanha aqui essa série de provando lançamentos no canal, sabe que a Mami's faz isso. Que é o quê? Comer uma batatinha antes de provar o lançamento. Então Mami's, isso vai em sua homenagem, tá? Hum, muito bom. Detalhe, tá pelando de quente. Cheguei em casa, gente, já coloquei aqui o pedido na mesa. Então o combo que eu pedi foi o Whopper Bacon Catupiry. E assim, à primeira vista... Opa! A gata derrubou na batata aqui, meu Deus do céu. À primeira vista, o lanche, ele é bem grandão. Olha só. Minha mão do lado dele. Ele é bem grande. Agora vamos ver se ele é igual a foto, se o sabor é gostoso. Pedi a batata aqui também. Refrizinho. E aí o milkshake, eu achei um pouco diferente da foto. Lógico que já deu uma derretida, né, do caminho do BK até em casa. Então eu vou deixar no congelador enquanto isso. Enquanto eu provo o lanche junto com vocês, eu deixo o milkshake... Oh, meu Deus, a batata, ela quer cair. Eu deixo o milkshake lá. E aí depois eu pego pra provar com vocês também. Então olha só, gente. Já cortei o lanche aqui no meio. E aparentemente ele tá bem recheado. E com bastante catupiry, né? Então o Whopper Bacon Catupiry apresenta uma combinação de carne 100% bovina grelhada com bacon fatiado, catupiry, cebola crispy, tomate e maionese. Então é isso que vem dentro do lanche. Agora sim, bora provar, porque o cheiro tá muito bom e a aparência também. E agora, meus amigos, chegou a hora da verdade. Vamos provar então. Então aqui nós... Tá com uma cara boa esse lanche, hein? Muito bom, gente. Bem recheado. Muito caprichado. E assim, realmente vem muito, muito, muito catupiry. Eu, particularmente, não sou tão chegada a catupiry. Mas assim, eu gosto. Mas esse lanche tá muito bom. Compraria facilmente outro combo, porque assim, muito bom mesmo. Catupiry chega a derreter na boca. Recheio também, bem caprichado. Uma delícia. Veio bem farto. E agora sim, pós-lanche, vamos para a sobremesa. Então tô aqui com o milkshake de torta de morango. E assim, gente, aparentemente não tem nada de morango aqui, entendeu? Nem caldo, eu tô vendo. Eu deixei um tempinho no congelador. Tá parecendo muito... Mas vamos ver se tá gostoso, né? Ui! Eita! Tá, foi. Depois eu separo bonitinho. Deixa eu pegar um canudinho aqui pra provar. O que você acha, mãe? Não sei. Não sou. Tá diferente, hein? Não é gosa, né? Tipo, pra mim, por ser um milkshake de morango, teria que ser rosa. Deveria, né? Não tá cor de rosa. Então pra mim já é um pouco... Hum... Suspeito, assim. Bom, vamos lá. Campai. E vamos ver se tá gostoso. Hum! Hum! Assim, não tem um sabor diferente, diferente. Mas tem um gostinho bem de leve de torta de morango. De fato. Tá mais pra torta de morango ou milkshake de morango? Hum! Não, tem um gostinho, assim, de torta de morango. Por causa daquela bolachinha, sabe? Ah, tá, tá. Tem biscoito aí no meio? Não. Mas é gostoso. Achei bem soft. Pra um dia quente, assim, calorzão, é gostoso. Ele é bem fresquinho. Talvez o de limão tenha um sabor mais forte. O de morango, ele é bem leve. Mas é gostoso. Talvez o de limão é mais fresh, assim, né? Mais refrescante. Mais refrescante. Mas eu achei gostoso. Não é enjoativo? Não, não achei. Hum! Então, é um sabor gostosinho. Docinho, mas não enjoativo. Bom, pessoal, então agora eu vou finalizar o vídeo com essa taça aqui. Big taça de milkshake. Olha, eu achei que ele deu bastante, viu? Deu duas taças de milkshake. Uma pra mim e uma pra mamis. Vamos às notas agora. Pro combo do Whopper Bacon Catupiry, eu vou dar a nota 10 de 10. Eu realmente achei o lanche muito gostoso. Com certeza seria um combo que eu pediria novamente. Várias vezes, porque ele é muito gostoso mesmo. O que você achou, mamis? Gostoso. Aprovado? Uhum. E o milkshake eu vou dar nota 9 de 10. Não vou dar 10 de 10, porque ele não é super diferente, mas não é ruim. Então ele é bem gostosinho, não é enjoativo. É docinho, então pra mim também tá super aprovado. E comentem aqui se vocês já provaram a nova sobremesa do BK. Ou se vocês provaram esse lançamento que é o lanche ou a batata também. Deixem aqui nos comentários. E se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, já deixe seu like, se inscreve no canal. Aproveita seguir a gente no Insta também. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau! Tchau!